A inadimplência entre a população de baixa renda caiu quase 9% no último ano. O alívio financeiro é resultado do programa Desenrola Brasil, que chegou ao fim nesta semana. Foram mais de 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas. A cara do André Luiz é de alívio. A dívida acumulada durante a pandemia, quando ele perdeu o emprego, está paga há três meses. Era mais ou menos 7.600, eu acho, ao todo. De juros foi acumulando, era de cartão de crédito. Eu paguei 840, que eu acho que o máximo que eu paguei foi isso. Agora eu paguei à vista, né? Aí ele pôs meu nome, graças a Deus. É sinal de liberdade de novo, né? É como se nós estivéssemos presos e voltássemos a estar na rua de novo. 15 milhões de brasileiros estão com a mesma sensação. Livres das dívidas ou com elas renegociadas e os nomes limpos, segundo o levantamento do Serasa ao término do Desenrola Brasil, programa lançado em julho do ano passado pelo governo federal. Foram renegociados 53 bilhões de reais em dívidas. Metade desse montante era de contas acumuladas pela população de baixa renda. Quase 9% deles já não estão mais inadimplentes. Isso só foi possível porque na renegociação foram dados descontos de 83% em média. Quase 60% dos endividados pagaram as dívidas à vista e um pouco mais de 40% parcelaram o que deviam. A gente alcançou aqui, acho que principalmente, aquele conjunto de dívidas que vem do período da pandemia. Então, período que muita gente aumentou o endividamento das famílias, muito em função de comprar alimentos. Então, acho que nesse ponto a gente entende aqui que foi um resultado muito expressivo. No mesmo período de vigência do Desenrola, a inadimplência cresceu quase 7% entre os que não fizeram parte do programa. Para os economistas, o endividamento precisa ser combatido com educação financeira e mais informação. Inclusive por parte das instituições financeiras que muitas vezes concedem empréstimos sem falar dos riscos. Isso sim deveria ser muito melhor esclarecido e em linguagem mais clara. Porque muitas vezes as pessoas não têm muita noção de taxa de juros, de juros compostos, de quanto que isso vai acumulando ao longo do tempo e de como que uma dívida pequenininha, às vezes, pode se tornar uma dívida impagável.